O que é que nós vamos fazer com o nosso GTI? Neste vídeo de hoje vou também mostrar-vos os pontos fracos do nosso GTI. Não é que tenha muitos, porque o carro, como vos disse, está homologado no caramulo, mas mesmo assim ainda tem algumas coisinhas a fazer, como qualquer carro clássico, a verdade é essa, como qualquer carro clássico tem. Ora então pessoal, que miminhos, que miminhos é que precisa o nosso BX cá dentro. Olha, para começar, foi a primeira coisa que eu reparei quando comprei o carro, tampa dos porta-luvas, tem um superior e tem um aqui por baixo. E portanto esta tampa está completamente partida, já foi colada, recolada pelo antigo dono e não. Depois, a segunda coisa que eu reparei foi a sofagem. A sofagem, ela funciona, só que os botões, para já, este está partido, este está partido, o da temperatura está partido, tem que arranjar um. E depois, por dentro, também tem que ver o que é que se passa lá dentro, porque ela só está a disparar ar para cima, para o vidro, para a desembacear. Portanto, há aqui algum problema dentro da sofagem que eu vou ter que ver. Depois, o teto de abrir, que funciona perfeitamente, e que eu adoro, adoro o teto de abrir. Ele hoje gostou um bocadinho de abrir, portanto, precisa de lubrificar aqui as calhas do teto de abrir. E o próprio teto de abrir tem um pontinho de ferrugem, que reparei a semana passada. Portanto, é isto a tratar aqui dentro. Porque, pá, acreditem, o carro está impecável, tirando estes pontinhos. Ah, e a chapeleira, a chapeleira descai. Portanto, eu fecho o porta-bagagens e a chapeleira, passado um tempo, descai. Portanto, também tenho que ver o que é que se passa ali com a chapeleira. E é isto, à primeira vista, são estes miminhos aqui dentro, para o nosso BX. Vamos levantar o carro e ver como é que ele está por baixo. Bora lá. Sobe, sobe, balão, sobe, vai. Pessoal, se és daqueles que estás a ver este vídeo pela primeira vez, e não sabe o que é que estamos a falar, nem como é que este BX apareceu aqui, tens que ver o primeiro episódio, o episódio de apresentação do nosso BX. Está aqui por cima. Então, pessoal, carro no ar, o que é que nós temos aqui? Bem, à primeira vista, não tem babadelas, nem nada de extraordinário com o que me possa preocupar. À primeira vista, pessoal, vamos ver. Mas nada de babadelas, nada de fugas. É um bom sinal. Vamos lá para trás. Ah, pois é, pessoal, parece o ramo. Sim. O que é que é isto aqui? Ah, pois é, mecânica sobre rodas. Obrigado, mecânica, obrigado, João, pelo espaço. Tá, não há outra forma de agradecer. Nem há palavras para agradecer. Portanto, sigam mecânica sobre rodas. Têm que seguir. Não há outra hipótese. Pessoal, aqui atrás, não vos vou mentir, eu já tinha visto aqui o carro, aqui por baixo, e a primeira coisa que achei incrível foi o escape. O antigo dono mudou todo o sistema de escape, desde uma ponta à outra, e está incrível. Temos as esferas aqui, que também estão, as esferas da suspensão, que também estão em perfeitas condições, e o carro aqui por baixo. Também não vejo nem podres, nem nada que... demasiado preocupante, ou nada preocupante mesmo, a verdade é essa. Ok? Vamos a isso. Vamos continuar aqui com o nosso tour pelo BX GTI. Vamos a isso. Então, o que é que temos aqui à frente? É um bloco 1.900, de 125 cv, GTI. É o GTI da época, original, não está mexido. Também, visto daqui de cima, não vejo babadelas, nem fugas, nem algo com que me possa preocupar. A varita de óleo está partida, mas isto é nada. E a verdade é que chegámos ao final deste episódio. É verdade, pessoal, não tenho mais tempo. O plafão acabou. O diretor deste canal impôs-me esta regra. Só me dá este plafão, impôs esta regra. E, apesar dos mais curtos... Quem é o diretor do canal? Sou eu. Mas eu próprio tenho que me impor regras a mim próprio. Porque eu próprio tenho que ter regras. Quer na direção, quer... É uma confusão, eu sei. Mas a verdade é que estes episódios vão ser um bocadinho mais curtos para vocês conseguirem assimilar e seguirem o canal. E não percam-se o próximo episódio sobre manutenção do motor do nosso GTI. Portanto, subscreve o canal, faz like, partilha e ajuda-nos a crescer. Ok, pessoal? Até à próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma